Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo canal, estou aqui de volta, já tá quase finalizada a obra aqui ó, a obra aqui de carro aqui né, pra vocês verem aqui ó, tá finalizada aqui, já tá rebocada lá, já tá bem adiantada um pouco, fez três colunas só ontem, essas três colunas aqui, pronto que dá zoom aqui, eu acho que é aqui, aí, então galera já tá feito, agora aqui vai ser mais fácil, aqui vai ser mais fácil, então essa parte aqui eu terminei, vocês sabem, essa parte aqui já tá tudo pronto, tudo rebocado, então aí, aí nós aqui né, vamos fazer umas taliscagem né, aqui já tá, ah, as talisca, aqui eu fiz mais duas talisca né, não sei se tá bem mal feita, mas fez, é, deixa eu ver, é, a melhor, a minha tá mais lisa, tá meio áspida, então, já fez duas talisca, ali eu vou preparar mais um, mais um carrinho de carro, pra mim tá rebocando, vou começar a rebocar amanhã, hoje já é, esqueci o dia, esqueci o dia, então, aí, vou começar a rebocar amanhã, queimar a carro, já tá queimado o carro, meu pai tá mexendo lá no banheiro, vai, ele vai rejuntar o banheiro, ó, ficou filé hein galera, ali em cima tem que fazer o acabamento, caso eu reinformo, é, se você tem uma casa, faz você medo, ou se tiver dinheiro pra pagar um pedreiro, vai, então, pai, você tá fazendo o que agora? acabamento, acabamento, acabamento do banheiro, então, é isso aí, vou mostrar aqui, o banheiro aqui, acabamento, então, aqui eu tô aqui no banheiro aqui, tá em reforma, tá, tá reformando aqui, quebrou aqui, tá, aqui já arrumei, aqui também arrumei, tava quebrado, agora vai rejuntar, vai rejuntar, aqui, vai rejuntar, aqui, não quer apanhar aqui? ah, você apanha lá dentro, né, ah, vai apanhar essa lajota, ah, vai apanhar essa lajota, Aí é só comprar a batente Deixa eu colocar A batente Colocar E boa E pronto E aquele quebrado lá no canto Então Vou passar A massinha lá Passar a massinha Tá quente aí então Rapaz Quente, quente Aí acende a luz e esquenta mais ainda Eu acho que não Vai ter que arrancar? Não Acho que precisa não, acho que só... Hum? Hum? Não Não Tá bom Chá, rapaz Já vai tudo então Hum? Vai tudo Não Tá louco, hein? Imagina se fosse pra fazer a casa, então. É, tem que ter dinheiro, né? Já dá uma reforma, já tá dando trabalho. Só pra reformar a casa. Não, reformar não. Deixando um jeito pra ficar... Mais ou menos bom. O certo é desmanchar e fazer tudo de novo. Não? É, isso aí eu vou bater a massa. Começar a bater a massa lá. Tem que arrumar o muro ali ainda. Tem que arrumar o muro, senão... Não, não vai ficar bom. Mas isso aí, galera. Aí, vocês viram. Ó lá, já rebocado aqui. Até ali. E... A partir da manhã... Vamos ver se eu chego até aqui. Ou aqui. Vamos ver como vai tá amanhã. Se eu fazer na massa hoje e amanhã, eu acho que chego até aqui. Aí... Aí uns dois dias, ó. Dois dias de trabalho, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro talisca. É isso aí, galera. Se inscreve no canal e... Dá um curtir. Faça você mesmo. Ou... Paga... Pra alguém fazer pra você. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por Querida Criança.